MÚSICA Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada E sem lugar para ficar Tive pena do seu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas num dia sem motivos Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então subiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Nenhuma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Nas minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça Recordar o que passou Ando em silêncio Entre as plantas do jardim E sinto em tudo A presença do amor E de vez em quando Sinto algo diferente Então procuro Na penumbra Um rosto amigo O meu desejo Vai queimando Pouco a pouco Até parece Que você está comigo Com um sorriso Meio triste No meu rosto Vou recordando As nossas noites Com carinho Naquela hora Em que todos Se completam É que percebo Que só eu estou sozinho Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus até quando Isso vai ser assim Ali sentado Sofrendo o meu castigo Misturo a dor Com a vontade De esquecer E os casais Fazendo amor Com sussurrando Todas as frases Que eu queria lhe dizer Você trocou A nossa praça Tão bonita Pelo conforto Dos motéis Lá da cidade Você terá Toda a riqueza Que sonhou Mas certamente Não terá felicidade Enquanto isso Vou vivendo De lembrança Das nossas noites Ali mesmo No jardim A esperança É a última Que morre Quem sabe um dia Você vai voltar Pra mim Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus Até quando Isso vai ser assim Eu penso em cada um Toe Vai ser assim Que passam por minha vida Quem sabe um céu Ou em cada um Deixada Se você vai bedrooms Até embora Deixa Ou em cada um Ou em cada um Deixada Que passam por minha vida Ese . Mi A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei o seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machuca 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 do meu coração Machuca do meu coração Machuca do meu coração Tô morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo e sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo e sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo e sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo e sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo feito louco Vida minha não faz assim Alô meu amigo Fábio Amado É um prazer cantar ao seu lado Obrigado meu amigo Jair Sobatilha Estou prazer é todo meu E cantar com você Amigo Sente aqui Me peça uma bebida E vamos conversar Acho que estou devendo O que está acontecendo Eu preciso lhe falar Se cruzei o seu caminho Foi a casa do destino Sei que vai me escutar Amigo Meu irmão Meu irmão Prepara o coração E ouça o que aconteceu Eu me apaixonei por alguém Que você A ama também Amigo Perdoe por favor Mas hoje ela é meu amor E o homem dela sou eu Tudo bem Só me resta esquecer Se ela mesma foi quem escolheu você É porque nada, nada mesmo Mas estou Do nosso amor Vai ser difícil Mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta Nenhum pouco mais de mim Sua atitude Foi sincera Meu amigo Por isso eu lhe digo Fique com ela Dê o seu amor pra ela Meu amigo Meu amigo Meu irmão Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Fique com ela Fique com ela Fique com ela, dê o seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo, siga o seu coração. E aqui vai o meu abraço, a minha produtora, TF Produções, a produtora do sucesso. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou, eu não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim, toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. Fábio Amado, o mais amado do Brasil. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou, eu não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim, toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. Eu sou seu fã, menino, eu sou seu fã. Eu sou seu fã, menino, eu sou seu fã. Fábio Amado, o mais amado do Brasil. Fábio Amado, o mais amado do Brasil. Fábio Amado, o mais amado do Brasil. Deixe-me renascer, viver e crescer, e morrer em paz. A nossa estrada, que era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada. Fábio Amado, o mais amado do Brasil. Você era na cama, quem aprendeu em cama, antes daquela gata. E você me escondeu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. E você me escondeu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Dizia tal carta, e você não me amava, e tinha que partir. E embora com outro, e eu morrendo aos poucos, para você doer. Perdi toda calma, procurei em minha alma, algo para me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você. Já faz alguns anos, que talvez por engano, você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração, peço pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte a nossa cama, venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E aqui vai o meu abraço, Adeus e Mar Produções, Imperatriz Maranhão. Tentei me proibir, de pensar em você. Mas como desistir, do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada soridão, parece estar vivo alguém. Virou alucinação, olha e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar. Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada soridão, parece estar vivo alguém. Virou alucinação, olha e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar. Madrugada soridão, parece estar vivo alguém. Virou alucinação, olha e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar. E me machucar. Fábio Amado, o mais amado do Brasil. Fábio Amado, o mais amado do Brasil. E aqui vai o forte abraço. Adeus e Mar Produções, lá em Peratriz do Maranhão. Mar, como eu queria, voltar ao passado. Cantar com meus amigos, pra você fazer serenata. As madrugadas vazias, ou sereno, ou violão molhado. Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua descia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora Mas se voltasse esse tempo de poesia, senhor de outrora Fábio Amado, o mais amado do Brasil O tempo passou como as nuvens, sobradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo, e pra você fazer serenata A lua descia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora Mas se voltasse esse tempo de poesia, senhor de outrora Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabemos Você não teve juízo A solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Quando me viu, chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas E você deixou Rumurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas E você deixou de amar Suas roupas Suas roupas tão bonitas E só me faz recordar E o cheiro do seu perfume E ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Você a esperar Quero sentir a alegria Que um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E muito tempo separado O inocente está pagando Pelo que fizemos Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas E você deixou de amar E você deixou de amar Suas roupas tão bonitas E só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar O mais amado do Brasil Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor E ninguém consegue esquecer Carrego Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Estar preso em meu pensamento E o tempo não pode apagar O ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os picos da chuva Com flores pra te oferecer O ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os picos da chuva Com flores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra Entre a penumbra e o rosto Da janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela E nela a palavra E nela a palavra Olhado com os picos da chuva Olhado com os picos da chuva Com flores pra te oferecer Fábio Amado O mais amado do Brasil Meus cabelos Meus cabelos estão brisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Olhado com os picos da chuva Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os picos da chuva Com flores pra te oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os picos da chuva Olhado com os picos da chuva Com flores pra te oferecer Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fábio amado Fábio amado O mais animado do Brasil Eu tive um amor Amor tão bonito Fábio amado Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fábio amado Fábio amado Fábio amado E aqui vai o abraço A rádio imprensa FM No estado de São Paulo Alô Matilde Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outros sonhos procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o meu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outros sonhos procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o meu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o meu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Baseando costas marcas, eu só queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena no seu pranto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sei nem o preconceito Com amor Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas num dia sem motivos Ela me falou Vou embora Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei A curva daquela estrada Eu nunca te amei Eu nunca te amei Ela partiu Ela partiu Além do teu olhar Eu nunca te amei O que mais posso ter Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Fábio Amado O mais amado do Brasil Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto Meu mundo triste Meu mundo triste O mais amado do Brasil 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 Se você quiser me beijar O mais amado do Brasil O mais amado do Brasil O mais amado do Brasil Tô vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser que ame agora, só agora ou nunca mais Oh, nunca mais Oh, nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Oh, nunca mais Oh, nunca mais Se você quiser que eu me adore, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu quero agradecer a minha produtora TF Produções A produtora do sucesso Ao viver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo de menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não duro direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Olha lá sua boca bonita Me fez de medo Princesa Princesa A deusa da minha poesia É murmura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mal-terre Pra poder um pouco te ver Princesa Vem cantar com as anotas do Brasil E agora não duro direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Olha lá sua boca bonita Um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia É murmura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento Enfrento a chuva e o mal-terre Pra poder um pouco te ver Princesa Princesa A deusa A deusa da minha poesia É murmura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mal-terre Pra poder um pouco te ver E essa vai especial A minha produtora TF Produções Obrigado pela força Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudades Não te esqueci Toda noite te procuro Pelas ruas Os lugares onde eu ia te encontrar Os lugares onde eu ia te encontrar Rondo na cidade Nas casas Toda noite Toda noite Fábio amado Fábio amado O mais amado do Brasil Se você Se você disser que já me esqueceu É mentira Com quem está você? Eu sinto saudade Eu sinto saudades Eu sinto saudades Não te esqueci Eu sinto saudade Eu sinto saudades Eu sinto saudades Eu sinto saudades O Fábio Amado é o mais amado do Brasil Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, meu amor Minha, minha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minha, minha, meu amor Minha, minha, meu amor A solidão vai acabar comigo Sem quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, minha, meu amor Minha, 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 meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minha, 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 meu amor Minha, 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 meu amor A solidão vai acabar comigo Sem quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, 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 meu amor Minha, 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 meu amor Alô, meu amigo Jailson Batista É um prazer imenso cantar a seu lado Obrigado, meu amigo Fábio Amaro O prazer é todo meu Amigo Sente aqui Peça uma bebida E vamos conversar Acho que estou devendo O que está acontecendo Eu preciso lhe falar Se cruzei o seu caminho Foi a casa do destino Sei que vai me escutar Amigo Meu irmão Prepare o coração Ouça o que aconteceu Eu me apaixonei por alguém E você A ama também Amigo Perdoe por favor Mas hoje Ela é meu amor E o homem dela Sou eu Tudo bem Só me resta esquecer Se ela mesma Foi quem escolheu você É porque nada Nada mesmo Mas restou Do nosso amor Vai ser difícil Mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta Nem um pouco mais de mim Sua atitude Foi sincera Meu amigo Por isso eu lhe digo Fique com ela Dê o seu amor Pra ela Meu amigo Meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Fique com ela Dê o seu amor Dê o seu amor Pra ela Meu amigo Meu irmão Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração E pra cantar comigo O fenômeno do Arrocha Gilson Lima Amigo Meu amigo Fábio Amado Vamos cantar Pra galera Apaixonada Amigo Fica um pouco Aqui comigo Estou muito magoado Estou perdido Preciso de você Pra conversar De você Pra conversar Amigo Quem eu mais amei Na vida Abriu no coração Uma ferida E nem o tempo Vai cicatrizar Nem vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras E o tempo todo Fingiu Me enganou Meu coração Traído Está chorando Lágrimas Lágrimas De dor Deixa comigo Fábio Amado Amigo Eu também estou Assim Quem me jurou De amor Sem fim Também Mentiu Me fez Muita maldade Na sua vida Também fui mais um Nós temos Muitas coisas Em comum Eu e você Deixamos Na saudade Amigo Vamos sair por aí Nos divertir E curtir Coisas boas Devemos É mesmo Comemorar Pra que sofrer Por mulheres A toa Amigo A tempestade Vai Passar O mal O tempo Vai embora E o bom Vem Você Vai encontrar O grande Amor E você Merece Ser feliz Também Amigo Vamos sair por aí Nos divertir E curtir Coisas boas Devemos Devemos É mesmo Comemorar Pra que sofrer Por mulheres A toa Amigo A tempestade Vai passar O mal O tempo Vai embora E o bom Vem Você Vai encontrar O grande Amor E você Merece Ser feliz Também Você Vai encontrar O grande Amor E você Merece Ser feliz Também Valeu Padre Amado Foi um prazer estar com você O fenômeno do Arrocha Gilson Lima O prazer foi todo meu Bardem Somos Somos A Pro Song El Arrocha O Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti